Com todo mundo de quarentena aí, muitas pessoas estão comprando pela internet e muitas delas recorrem ao Mercado Livre, que é praticamente uma plataforma enorme que tem aqui no Brasil, pra você comprar sem sair da sua casa diretamente pelo seu computador ou até mesmo pelo seu celular. Então, eu vi que muitas pessoas estão levando golpe, e ainda levam golpe. Então eu resolvi trazer um vídeo explicando como que você deve utilizar o Mercado Livre, como você pode denunciar um anúncio que é falso e como você pode se prevenir de tomar um golpe em pleno 2020. Se você não me conhece, meu nome é Luan, eu trago o conteúdo de tecnologia aqui pro canal. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E, sem mais delongas, vamos aqui pra tela do computador, que eu vou te ensinar como que você pode estar fazendo pra você não levar um golpe no Mercado Livre em 2020. Aqui no computador eu já estou na tela principal aqui do Mercado Livre, e muitas pessoas, o que elas fazem? Você vai lá pesquisar, vamos pesquisar hoje o Redmi Note 9S, que é esse smartphone que eu tô aqui na mão, que tá sendo muito vendido no Mercado Livre. Redmi Note 9S. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui alguns preços, ó. 1.791, é, gira em torno de 1.750, 1.780, as versões de 128 GB tá 2,250 com parcelamento sem juros. Estamos, então, com o valor na faixa de 1.700 a 1.800, na de 64, e na faixa de 2 e pouquinho na versão de 128. E muitas pessoas fazem o quê? Elas vêm aqui, ó, em organizar anúncio e colocam no menor valor. Isso todo mundo faz, viu? Porque é pra você, digamos, não pagar mais caro se tem alguém vendendo mais barato. Então, nós temos aqui, o mais barato é o 1.791, que tava ali em primeiro já. Então, as pessoas vão descendo, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, 1.260 reais. Vamos dar uma olhadinha aqui no AliExpress, deixa eu entrar aqui, AliExpress, pra gente dar uma pequena olhada. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você vai comprar alguma coisa importada, olha na fonte o valor dele. Por exemplo, o Redmi Note 9S, eu estou vendo ele diretamente na fonte, que é no AliExpress. Vamos lá, Redmi Note 9S, Redmi Note 9S, nós temos aqui a versão de 64GB, vamos ver, 1.600, 1.440, vamos pegar aqui, ó, Xiaomi Tech Store, ó, valorzinho bem bacana, hein? 1.330, na versão, deixa eu ver, 1.330, mais 91 de frete, vamos pôr aí, 1.400 e pouquinhos reais, 1.420 reais. Então, aqui, sem imposto, sem a taxa que você recebe quando chega aqui. Então, aí você põe mais uns 300 reais de taxa, vai pra 1.700. O pessoal que vende a 1.791, eles trazem diretamente do Paraguai, então eles têm quem pega pra eles e traz pra eles pra cá. Por isso que eles não pegam essa taxa de 300 reais, então eles conseguem vender mais ou menos no mesmo valor que você vai comprar aqui no Brasil. Isso eu tô dando de exemplo em produto importado, tá? Isso que eu vou te mostrar aqui serve pra todo tipo de produto. Se você vai comprar um produto, pesquise em outras lojas também os valores, tá? E se você já ouviu aquele ditado, quando a esmola é muita, o santo desconfia, então você tem que sempre pesquisar. Entrando aqui no Mercado Livre, pra gente não sair muito da plataforma, vamos lá. Redmi Note 9S a 1.260 reais, muito chamativo o valor, né? Tá mais barato que no AliExpress. Vamos ver aqui, então, como que tá esse anúncio. Primeiramente, anúncio não tem entrega diretamente pelo Mercado Envios. Eu recomendo que se você vai comprar pelo Mercado Livre, sempre usa o Mercado Envios. Por quê? Se der algum problema, você consegue recorrer ao Mercado Livre pra devolver, e você não paga nada por isso. Caso você faça o envio, por exemplo, separado, você paga pro vendedor, caso você precise devolver, o Mercado Livre vai te cobrar uma taxa. Na verdade, não vai te cobrar uma taxa. Você vai ter que pagar do seu bolso o frete de volta. Mas aqui, vamos ver, custo de frete, ó. Como vai ter que combinar com o vendedor. Ele mora em Santos, São Paulo. Dá uma olhadinha aqui, reputação. Você sempre tem que olhar isso aqui, ó. Essa parte da reputação, ó. Nós não temos praticamente nenhuma venda. Aqui nós estamos só verificando o golpe, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ver mais dados deste vendedor. Ó, este usuário foi temporariamente desativado ou excluído. Então, já denunciaram esse usuário aqui. Tem gente denunciando que é o certo a se fazer, né? Pra evitar esse tipo de pessoas usando a plataforma. Mas vamos dar uma olhadinha a mais no anúncio. Anúncio bem feitinho, ó. Tudo certinho, ó. Eles colocam bem bonitinho, né? Eu já tô aqui, ó. Aqui na parte de baixo não temos nenhuma pergunta, tá? E é caso raro, tá? Provavelmente é porque tem muito anúncio igual, né? E provavelmente também, por já ter desativado, nós não temos perguntas ativas ali. Vamos dar uma olhada em outro aqui, ó. Redmi Note 9S, R$ 1.400,00 em 12x sem juros. Vamos lá. Macaé, Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha. Devolução grátis, pelo menos é mercado em views. Talvez seja usado, né? Tá fora da caixa. Aqui tá como estado de novo. Ok. Vamos dar uma decidinha aqui. Só, ó. Descrição do anúncio. Xiaomi Redmi Note 8S. Já não consigo colocar nem 9S, né? Ou se ditou errado. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem algumas perguntas feitas. Quando tem para entrega, quando voltaram as vendas, a pronta entrega. Já tá alguma coisinha errada aqui, né? A gente pode ver que quando muitas pessoas perguntam e ninguém responde, a pessoa, ela faz de propósito. Ela não responde você pra você realizar a compra com medo que alguém compre antes de você. Então, caso tenha muita pergunta e ninguém respondeu, cai fora. Muito provavelmente é golpe. Eu vou dar um exemplo aqui de um produto que não é importado. Eu tava em busca de um notebook pra mim. Eu tava procurando um notebook com um Core i7, um i5, pra mim usar pra editar vídeos. Eu tava me deparando aqui, ó, em produtos usados. Eu fui comprar produto usado, porque o novo nesse dólar tá incrivelmente caro. Vamos no usado aqui, ó. Produtos usados. E aqui nós vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Usados. Vamos colocar com placa de vídeo. E pronto, ó. Aqui eu achei já dois de cara aqui. Ó, tem esse da Samsung aqui, ó. I5, 4GB, 1TB, completo semi-novo. E esse aqui, ó, muito bom, hein? Notebook Acer, I5, 8GB, 2TB e 940 MX, 2GB. Vamos dar uma olhadinha nesse da Acer aqui. Pra gente dar uma olhada, ó. Frete grátis, parcelamento em 100 juros. Se a pessoa vender isso aqui, ela vai ter R$ 600,00 de lucro. Porque o mercado livre cobra já uma taxa bem alta. Vamos dar uma olhadinha nas fotos, ó. Fotos bem convincentes, né? Mostrando bem o aparelho. E aqui, ó. Reputação. Barão do Triunfo, Rio Grande do Sul. Bem longinho, né? Ver mais dados desse vendedor. Vendedor desativado ou excluído. Esse caso que tá acontecendo aqui pode não acontecer com você. Pode ser que ele entre na parte do vendedor. Então é bom você ver quantas vendas ele tem feita. Se tiver muito pouca, sempre desconfia. Vamos descendo aqui, ó. Placa de vídeo 940 MX. 10 meses com 2 meses comprado. Produto novo sem qualquer avaria. Vai na caixa com nota fiscal e garantia. Bateria ótima durando de umas 7 a 8 horas. Tipo que é brabo aqui, hein? E aqui embaixo nós temos as perguntas. Que é onde você tem que mais se ligar. Perguntas, ó. O golpe ainda está disponível. O povo é fogo. Golpe. Qual o melhor preço? Tem algum problema? Oi, tem interesse? Olha o tanto de pergunta. Dá uma olhadinha. Não tem uma resposta. Tudo bem que já foi excluído o vendedor, né? Ele respondeu? Não respondeu nenhuma, ó. Dá uma olhadinha. Vamos abrindo mais aqui, ó. Ele vai me abrir uma janelinha pra gente ver mais perguntas, ó. Ele não respondeu nenhuma. Então, vamos dizer assim que esse anúncio aqui, você vê que é um golpe. O que você pode fazer? Nesse caso aqui, a recomendação é fazer a denúncia. Pra você fazer a denúncia, eu acho que assim, o Mercado Livre erra muito nesse ponto. Eles deveriam colocar a denúncia um botão maior e bem mais visível. Ele é bem escondido. Ele tá aqui nessa tela agora, mas eu acho que você nem deve ter percebido onde tá, né? Pra você denunciar ele, ó. Olha onde tá o denunciar. Aqui na parte de baixo, ó. Anúncio, a hashtag e tal, 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 tal. Denunciar. E é bem chatinho isso, né? Então, vamos lá, ó. Não tem nenhum outro lugar denunciar, ó. Denúncia. Vamos procurar aqui, ó. Denúncia. É o único lugar que tem aqui, é esse aqui, ó. Aí, denúncia é só nos comentários. O único lugar que o Mercado Livre bota pra você denunciar é no fim do post, onde ninguém olha. Então, vamos lá. Vou denunciar ele. Denunciar anúncio. E aqui você pode escolher o que você vai denunciar. Você pode, normalmente, o que eu coloco é esse daqui, ó. Que é um golpe, quer ver? Acho que é uma tentativa de fraude. Colocando isso aqui, você faz um resuminho ali. Põe assim, por exemplo, golpe, vendedor não responde e valor muito abaixo. Prontinho. Você clica em denunciar e pronto. Aqui, já era. E aí, o que eu posso fazer? Ó, o vendedor já tinha sido desativado e tá recebendo denúncia, né? Mercado Livre é uma beleza, né? Agora, vamos voltar agora. Vamos pegar um Redmi Note 9S padrão pra gente te mostrar como que você pode verificar outras coisinhas. Aqui, vamos pegar esse primeiro aqui que parece ser de um vendedor confiável. O que você vai fazer nesse anúncio aqui, ó. Vamos abrir ele. Abrindo ele aqui, nós temos o anúncio em si. Aqui, nós não temos um anúncio padrão, né? Então, deixa eu tentar achar um anúncio padrão aqui do Mercado Livre. Pronto, eu achei um anúncio aqui só pra gente falar um pouquinho mais sobre esses anúncios. Aqui, nós temos o valor do aparelho, temos o vendedor, temos a reputação dele, ó. Quando você clica aqui, olha o que ele faz. Ele te mostra quantas pessoas já compraram com ele, a reputação, o que as pessoas falam do seu vendedor, tá? Aqui, nós temos aqui 185 vendas em 4 meses. É bastante venda se você for ver pelo nível do usuário aqui. Uma dica que eu dou pra você que vai comprar no Mercado Livre é... Caso você realize a compra e depois da compra o vendedor fala, olha, eu estou com um problema aqui e eu preciso que você faça o pagamento diretamente por esse link. Aí ele vai te falar, esse link também é do Mercado Livre, então não tem perigo algum. Calma lá. Você não deve realizar os pagamentos do que você for comprar no Mercado Livre pelo Mercado Pago, tá? Se a pessoa te manda um link de pagamento pro Mercado Pago, é um link direto, é como se fosse um PicPay, vamos supor assim. Você vai pagar lá, só que o dinheiro vai diretamente pra conta da pessoa. Ele não vai passar por um processo de venda, igual acontece aqui dentro do Mercado Livre. Então o que acontece? É como você desce o dinheiro pra ele e fala, olha, estou pagando você, o Mercado Livre nem sabe o que está acontecendo. Ele só fala, ó, pagou e acabou. E o que muitas pessoas fazem é isso. Eles falam, eles colocam o anúncio baixo, não responde a pessoa e a pessoa compra. Aí a pessoa fala, ó, deu problema no pagamento aqui, eu preciso que você faça o pagamento pelo Mercado Pago. Então aí a pessoa, o que ela faz? Ela vai lá e paga diretamente pelo Mercado Pago, porque é a mesma empresa. Mercado Livre e Mercado Pago são a mesma empresa. Só que as funções deles são diferentes, tá? O Mercado Pago, ele tem a função de recebimento de contas, no caso. E a pessoa gera um link lá, eu posso gerar um link com R$50 e falar, ó, ó, você está me devendo R$50, paga com o seu cartão aí, mês que vem você me paga. A pessoa paga, cai na minha conta e já era. A pessoa depois se vira pra pagar. Isso acontece na questão de smartphone, notebook, tudo que é golpe aqui no Mercado Livre. Então o que eu recomendo pra você? Vai comprar no Mercado Livre? Não saia da plataforma. Você entra aqui, ó, clica em comprar, ele vai te dar dentro da plataforma as opções todas. Se mudar essa tarja amarela que tem aqui em cima, não compre. Se ficar azul, não compre, tá? Aqui nós temos um método de parcelamento e aqui nós podemos pôr não, obrigado, que eu não quero parcelar mais. E ele vai te pedir endereço e outras coisas mais. Aqui ele vai me perguntar o endereço que eu quero enviar, vai me dar o frete, ó, tudo por aqui. E você escolhendo isso, você já tá mais seguro. Por quê? Se der algum problema, o Mercado Livre tá ali no intermediário entre você e o vendedor. Então, uma dica pra você, não saia do Mercado Livre, tá? O pessoal falou, abre por esse link, me passa seu WhatsApp pra gente negociar, não caia nessa história, tá? E eu sempre quando eu tô vendendo smartphones no Mercado Livre, ó, eu tô vendendo um Redmi Note 9S, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Ó, essa é uma publicação minha, tá? Eu tô tentando vender ele, porque vai chegar um outro smartphone, o de 128GB, o mesmo aparelho. Então, não compensa eu ficar com dois. Aí, o que que acontece, ó, eu coloquei aqui, ó, produto novo, usado apenas para geração de conteúdo, estou vendendo, pois recebi outro, comprei da China recentemente. Beleza, até aqui, ok. Aí, vamos pros comentários aqui, ó. Faz parcelamento, faz 1.600, menor valor, pagamento à vista. Aqui não tem a pergunta, mas veio uma pessoa, porque o Mercado Livre, ele deleta. Veio uma pessoa e me perguntou assim, Estou interessado, me chama no Whats, e põe uns números, tudo zoado lá, com arroba, com um, pra você decifrar o WhatsApp da pessoa. Eu não vou chamar a pessoa no WhatsApp pra conversar, por quê? Se eu chamo uma pessoa no WhatsApp pra conversar, depois se eu mandar a print pro Mercado Livre, o Mercado Livre vai falar, mas pode ser fake, porque hoje em dia tem aplicativo pra você gerar esse tipo de coisa tranquilamente. Aquela de sprint fake que você vê no Instagram, daquelas coisas engraçadinhas, muitas pessoas usam o mensagem creator lá do WhatsApp, que dá pra fazer, fica igualzinho. Então, o que eu recomendo pra você? Chamou você pra conversar fora da plataforma? Printa tudo, não é a melhor solução, mas printa tudo, caso aconteça, e sempre deixa visível o número do telefone da pessoa, tá? Pra você ter certeza. E caso ela te chame pelo Mercado Livre, ela vai te passar o número e lá vai estar o mesmo número, então o Mercado Livre já tem uma noçãozinha ali do que tá acontecendo. Recomendação, não saia do Mercado Livre, sempre converse diretamente pelo Mercado Livre, tá? Caso você saia do Mercado Livre e comece a conversar por fora, você não tem nenhuma prova do que conversou com o vendedor concreta. Dentro da plataforma, não tem como você apagar, então é bem mais confiável. E de restante, não tem mais o que eu falar. É mais consenso de estar olhando sempre as melhores vendas, etc. Aqui minha reputação é zero, né? Dificilmente alguém vai confiar em comprar em mim, mas vamos tentar vender. Caso você tenha interesse, eu posso abaixar um pouco esse valor também, se eu não tiver vendido até o lançamento desse vídeo, tá? De restante, sempre dá uma verificada nos valores, tá? Se você tá vendo anúncio de 1.800 e tem gente vendendo por 1.200, cuidado, é muito perigoso isso, tá? E caso gostou do vídeo, lembrando, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E caso você tenha receio de comprar no Mercado Livre, eu vou deixar o link aqui na descrição da Amazon Brasil, que tem um preço muito competitivo com o Mercado Livre e é muito melhor em questão de vendedor. Lá não tem esse tipo de golpe e se tiver, a Amazon resolve tranquilamente, sem dor de cabeça. Então lá você não precisa ficar verificando o seu vendedor, você vai lá, compra, se der algum problema, você vai atrás da Amazon, porque lá não tem como você ficar conversando, passando WhatsApp, coisas do tipo. É tudo branco no branco e preto no preto, beleza? Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri